Esse é um par de temas de um bem-aventurado que estão achando a Bahia, de um irmão do Lula. Se não sabemos até quando vamos viver, e se a vida tem muita coisa para oferecer, e se todos nós todos teremos ideais de viver a vida e não a ser, é mais, o passado já foi, é futuro, ainda não é, é, o presente existe, e o presente é, já! Dela vida, eu sei, dela vida, eu sei, já, já, que é difícil viver, Seja, já, eu sei, que o amor já é fácil viver, em paz. E o passado já foi, é, é futuro, não é, é presente existe, mas sabe o que é, já! Dela vida, eu sei, dela vida, eu sei, já, já, que é difícil viver, em paz. Dela vida, eu sei, já, já, que é difícil viver, em paz. Eu sei, eu sei, que o amor já é fácil viver, em paz. Já, já, já! Já, 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 já O Espírito da Verdade está em todos nós O Espírito da Verdade basta buscar O Espírito da Verdade está em todos nós O Espírito da Verdade basta buscar Você não pode fugir de você Você não pode fugir de Deus Vocês não podem fugir de vocês Não, vocês não podem fugir de já Seja a luz abacu Nas caixas do nosso coração Dentro disso caça você Deus está presente sim Já está presente Deus está presente Seja a luz abacu A música é feita A música é feita A música é feita A música é feita Você pode sentir o que você for Música 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 Para levar-nos ao céu, ao céu liberado de meia Todo o céu e seu peito, também a Santa Maria Para levar-nos ao céu, ao céu liberado de meia Todo o céu liberado de meia Todo o céu liberado de meia Vamos a trancete, vamos a trancete Vamos a trancete Vamos a trancete, vamos a trancete A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti